Quando a lua oculte o seu lugar e marca Júpiter chegar A paz vai conduzir o céu Como a hora de ver a noite nascer por fim A idade de aquário, tempo de aquário Aquário, aquário Amor e sentimento, amizade e entendimento Seme de rompão, sidoque, sonhos de ouro, regra Cristal, luz, risco, brilhante, mentes livres, liberdade Aquário Aquário Quando a lua oculte o seu lugar e marca Júpiter chegar A paz vai conduzir o céu Como a hora de ver a noite nascer por fim A idade de aquário, tempo de aquário 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 A paz Quisitado Vamos ver Música Música Música